Qualidade de Duracell você já conhece e novidade de Duracell, não? Tá aqui, olha. Durabene Flip. É uma lanterna de bolso bonita, prática, design moderno. Liga e desliga automaticamente e tem uma cabeça basculante que faz que você dirige o palco pra onde você precisar. Super legal, né? Vem nessa embalagem com duas pilhas Duracell, é claro. Tá à venda em qualquer magazine, supermercado, casas de Simpson e casas de ferragem. Prontinha pra você levar a sua Durabene Flip e começar a usar. E não se esqueça, sábado que vem nós vamos divulgar o resultado do concurso Shop Tour Duracell. Quem sabe o cadete pode ser seu. Confira.